Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai sumindo, veja, arrasta um seto O sereno vai caindo, tá abato Meu chapéu vai caindo, o sereno vai feitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada Vai galera, vai galera, vai pra frente e vai rasgar Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, vai galera, vai pra frente e vai rasgar Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tiro o pé no chão, galera, vamos agitar Tiro o pé no chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira rolar Cante com a gente, deixa a poeira rolar Tiro o pé no chão. Tá bom. O que é o Rio? 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 Não tem a França aqui. Não conhece a França. A Sarkozy não há mais não. O Rio? O Rio? O Rio? Boa! Obrigada. 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 Mezão Vietnã machine. Obrigada. 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 Quanto custa? 10 euros. 10 euros. Quanto tempo é que demoras a fabricar um? Depende. 10, 15 minutos. Esse, esse. Mostras à câmera esse. Esse que é? 15 minutos, esse? Sim. Isso aqui é uma paisagem... É um quadrado. Mas tu habitas aqui em Paris ou vens aqui só para a exposição? Em Espanha, só para a exposição. Ah, está bem. E fazes as praias no verão a vender, certo. Você encontra um desses. Obrigado. E gira. Remexe para trás. Belira. Regra os braços para cima. Ei, 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 ia. Dança para a frente.